Abertura Abertura Bom dia a todos. Vamos começar por agradecer à organização pelo convite, em especial ao Frederica e à Ana, por este convite irrecusável, com um mote tão especial como é o mote da sessão de hoje. Queríamos também agradecer muito mesmo pela oportunidade de estar num palco TEDx Isto é uma novidade e acho que é uma grande honra E pelo desafio de estarmos os dois Espero que corra bem este desafio de tentar articular uma TOC a dois O desafio que o Fred e a Ana nos lançaram Foi contar-vos um bocadinho da nossa história Contar-vos um bocadinho dos nossos sonhos E espero que sejam uns minutos bem passados Bom dia a todos também E portanto o modo desta sessão no fundo é o sonho Este é capaz de ser o sonho mais famoso que toda a gente conhece Mas se eu perguntar a vocês qual é que é o vosso sonho Acredito que muitos de vocês são capazes de dizer que o vosso sonho é acertar no Euro Milhões de terça-feira Ou ir para um lugar para dizia que se férias logo a seguir Mas se vocês perguntarem aos vossos filhos qual é que é o sonho deles Muitos deles vão dizer coisas muito mais simples Como ser uma bailarina ou ser jogador de futebol Ou mesmo comprar um brinquedo especial que eles gostam imenso Eu quando era pequenino tinha dois ídolos Que era o Fernando da Camorra Que era bombeiro E o Joaquim Agostinho que era ciclista E quando eu era miúdo eu gostava de ser bombeiro e ciclista Depois cresci um bocadinho Comecei a ler E apaixonei-me pelos livros do Stephen Jay Gould Sobre ecologia genética E acabou por ser um bocadinho esses livros que moldaram a minha ideia E o meu modo de pensar E o meu sonho tornou-se de ser cientista Trabalhar na genética Tentar perceber como é que os genes funcionavam E de ver como é que isso conseguia identificar as pessoas que eram doentes Não doentes E tratar doenças E foi um bocadinho atrás desse sonho A razão pela qual eu um mês depois do ataque às torres gémeas Em 2001 Apanhei um avião e fui para Houston, Texas Fazer o meu doutoramento Se me perguntarem qual era o meu sonho Eu acho que como todas as meninas da minha idade Passei pela fase que queria ser cabeleireira Mas acho que foi a ideia de querer ser estilista Que durou mais tempo Minha mãe conta que sempre que eu apanhava um trapinho Fazia um desenho e ia para a máquina de costura Fazer vestidos para as minhas bonecas Eu acho que o sonho terminou mais ou menos na altura Em que enfiei uma agulha da máquina de costura de um lado ao outro E aí começaram de facto as dúvidas O que é que eu queria ser? Qual era o meu sonho? Que me motivava? Eu acho que sabia melhor aquilo que não queria Talvez como todo jovem adolescente de 15 a 16 anos Sabia aquilo que eu queria Que eu não queria E não sabia aquilo que queria Gostava de ciências Mas não queria ser médico Gostava de tentar perceber as coisas E tirei partido de amigos dos meus pais Que trabalhavam na área das ciências Eu comecei a conversar com eles E percebi que de facto aquilo era o meu sonho Aquilo é que me motivava Era perceber Estudar as coisas Perceber como é que o nosso corpo funcionava Trabalhar num laboratório Fazer investigação Esse sim Era o meu sonho Eu tirei a licenciatura em bioquímica Aqui em Coimbra Mas cedo percebi que queria alargar os meus horizontes No final da licenciatura Havia um estágio curricular Que eu fui fazer para a Universidade de Aveiro E foi onde conheci o André Passado pouco tempo o André foi para o Porto Onde começava o programa doutoral E depois para os Estados Unidos Um ano depois resolvi agarrar essa oportunidade E ir também para os Estados Unidos fazer o doutoramento Não para uma cidade Que todos anseiam visitar Como é o caso de Diusen Mas para uma cidade que posso dizer Que hoje no meu coração É uma cidade onde muitos sonhos Que se concretizaram Onde muitos sonhos começaram E portanto Esse foi o ponto de partida Acho que podemos dizer Que fomos viver o nosso sonho americano Tiramos montes amigos Muitas experiências Muitas coisas Only in America Acabámos por fugir de um furacão E são experiências marcantes Em que nós nos arrependemos Não termos feito mais Do que propriamente as coisas que fizemos Mas chega a um ponto Em que nós olhamos E falta-nos alguma coisa E a nós A nossa família E os nossos amigos portugueses São um pilar demasiado importante para nós E portanto decidimos Que queríamos voltar para Portugal E fizemos uma viagem Ao Texas profundo Até Paris E para nós a expressão We will always have Paris Tem um sentido completamente diferente Para a maior parte das pessoas Já agora Paris, Texas Tem a maior portuguesal do mundo Com o chapéu de cabão em cima E nessa viagem Nós decidimos Que queríamos voltar para Portugal Queríamos utilizar aquilo Que tínhamos aprendido Desenvolvido Queríamos voltar para Portugal Mas não sabíamos exatamente O que é que haveria em Portugal Que nós pudéssemos fazer E então decidimos Nesta viagem Criar uma empresa Este é o rascunho Que nós fizemos durante a viagem Do que é que nós acabámos Por apresentar Apresentámos um projeto À Agência da Inovação Foi financiado E essa foi a base Da razão pela qual Nós conseguimos vir Viemos em 2006 Numa altura em que A palavra empreendedorismo Inovação Estava muito em voga E nós Entramos um bocadinho na onda E surfámos a corrente Até Bom Porto Era preciso de dinheiro Era preciso de dinheiro Exatamente Obrigado Era preciso de dinheiro Uma empresa de biotecnologia Baseada em investigação Precisa de dinheiro Porque não presta serviços E passámos o ano de 2006 E quase 2007 de todo A convencer duas empresas De capital de risco A investir em nós Era algum dinheiro Muito dinheiro De facto Era Conseguimos que investissem Um milhão de euros em nós Financiámos-nos durante Cinco anos E acabámos por Regressar Fazer a empresa Falar com toda a gente Que conhecíamos Com toda a gente Que não conhecíamos Bater todas as portas E a empresa nasceu Eu não acredito Que a empresa hoje Seja aquilo Que nós idealizamos Naquela viagem De certeza absoluta Que não é Tenho certeza absoluta Que não é Mas a verdade é Que muitas vezes A vida comanda aos sonhos E portanto nós temos Que nos conseguir adaptar E apanhar o que há de melhor Que a vida nos traz Mas afinal Contamos o que é que a empresa faz O objetivo principal da empresa É identificar novos genes relevantes para a doença Com elevada incidência mundial E novos tratamentos para essas doenças Cada vez mais se sabe Que o nosso património genético É extremamente importante E extremamente relevante E responsável por muitas das doenças Que nós temos Mais importante do que isso É responsável pelo modo Como nós reagimos aos tratamentos E portanto é importante E que é fundamental hoje em dia Perceber quais são os genes relevantes Para uma doença E quais é que são os genes relevantes Para o modo como os tratamentos Para essas doenças são utilizados De modo a tentar descobrir e identificar Compostos farmacêuticos Que funcionem para mim Melhor do que funcionam para a Joana E descobrir que compostos farmacêuticos Que funcionem para a Joana Portanto tratamentos que sejam para cada pessoa É preciso notar uma coisa Dos tratamentos dos compostos farmacêuticos Que cada pessoa toma Há 40% deles Fazem de facto bem Mas 50% dos comprimidos Que nós tomamos Não fazem bem nem mal E há 10% desses medicamentos Que nós tomamos Que nos fazem pior do que bem E portanto é mais importante Do que nós costumamos pensar Mas criar uma empresa Estudar doenças Estudar genes importantes No fundo No meio disto tudo Como é que nós nos diferenciamos Qual é aquilo que nos destina De outras empresas que possam fazer Ter uma abordagem semelhante A nossa estratégia tem uma particularidade Nós utilizamos a mosca da fruta Como modelo animal E a mosca da fruta Que é o nome correto É a de Ozovola Milano Gaster É aquela mosquinha Que aparece em casa Sempre que deixamos fruta A apodercer E sim, são moscas E não são mosquitos E essa é a nossa particularidade Sabemos que há muitas semelhanças Entre o genoma humano E eu costumo dizer Do que doer Somos muito parecidos com a mosca Realmente há uma porcentagem Que nos distingue Mas somos de facto Muito parecidos com as moscas Sabe-se que 70% dos genes Que estão associados A doenças em um humano Tem um gene semelhante Na mosca E a mosca tem Todo o seu genoma sequenciado Tem um longo historial De utilização De mais de 100 anos E por isso Tem muitas ferramentas Genéticas e moleculares Disponíveis E portanto Torna-se uma boa ferramenta Para estudar as doenças Em termos éticos e legais Não há qualquer implicação Ninguém quer saber O que é que se faz às moscas Se as matamos Se as cabeças Se as matamos Se não matamos Ninguém quer saber O que no nosso caso Até acaba por ser interessante E em termos de custos Tem um custo bastante reduzido Com isto eu não quero dizer Que a mosca é o melhor modelo Para estudarmos as doenças humanas Felizmente Há aquela distância Que nos separa o homem E portanto Tem alguns entrados Há outros modelos Que se usam Na investigação Muito mais próximos do homem Mas a mosca dá-nos Uma vantagem grande Que é aquilo que utilizamos Como nos nossos projetos Do dia a dia da empresa Que é Permit-nos fazer estudos Em larga escala Que não eram possível Ou eram demasiado Um custo demasiado Elevado Para serem feitos Com outros organismos E portanto Torna-se numa ferramenta Muito interessante Para estudar E uma ferramenta Muito interessante Para trabalhar Mas o que é que nós fazemos Com as moscas Quando eu digo Que trabalhamos com moscas O primeiro comentário É que as pessoas me dizem Ai que giro Tenho muitas lá em casa Queres levar? Não E o ar de espanto Vem ainda a seguir Então estão a estudar Como é que eles vão matar? Não Não Nós aliás Queremos-las bem vivinhas E o ar de espanto Ainda fica Fica mais agravado Quando dizemos Que compramos moscas E portanto Apesar de toda esta Semelhança entre a mosca E o homem O que estudamos na mosca Não são necessariamente Estes comportamentos Que veem aqui Neste slide Que está atrás de mim Distinguimos os machos E as fêmeas Que são aquela imagem Que está no topo Superior direito Mas não são estes Os tipos de ensaios Que fazemos com as moscas Antes aquilo que fazemos É estudar Como é que os genes Interagem uns com os outros E como é que podem alterar O efeito Que nós queremos ver Como é que os genes afetam A sobrevivência Ou como é que afetam Determinados níveis de proteína E eu tenho aqui um vídeo Que eu ia tentar Pedir para colocarem Só para vos dar um exemplo De outros tipos de ensaios Que podem ser feitos Com as moscas De qualquer maneira O interessante o vídeo Vai começar a vos explicar Vocês do lado direito Vão ter um tubo Com moscas normais E as moscas têm esta tendência Natural De se movimentar Enquanto à gravidade E do lado esquerdo Tem moscas Que têm expressão A nível do sistema nervoso central Uma proteína Que está associada À doença de Alzheimer O que faz com que A capacidade motora Esteja diminuída Nestas moscas Elas têm dificuldade Em caminhar Em coordenar Todos os movimentos E muitas vezes Não saem sequer Do tubo Isto só para vos dar Um exemplo De algumas coisas Que nós fazemos Com as moscas A moscas Começou a ser muito utilizada Para estudar Doenças neurológicas É aí que tem O seu maior O seu maior Foque Mas nos últimos anos Tem sido também Muito utilizada Para estudar Outros tipos de doenças Cancros Doenças cardiovasculares Envelhecimento Obesidade Diabetes Portanto cada vez mais Tem sido Muito utilizada Eu tinha ainda Outro slide Aqui a seguir Mas tanto E era só Essa a noção Que eu vos queria dar Gostava que pensassem E se alguma coisa Aprendem Naquilo que nós Vamos conversando Aqui hoje É que a mosca Para além de ser Aquele bichinho chato Que ninguém gosta Tem também muito potencial E ajuda-nos a estudar Muitas doenças E esse é um fator Diferenciador No nosso caso Uma característica Diferente na nossa empresa E voltando ao texto Original do Sebastião da Gama Se chegamos Não chegamos Somos uma empresa De sucesso Neste momento Garanto-vos Que não somos Uma empresa de sucesso Mas a parte Mais importante Para nós Não é tanto O facto De sermos Uma empresa De sucesso Mas sim O percurso Que temos tido Desde a ideia Até a realização Da empresa E o modo Como vamos Ultrapassando Os obstáculos E nisso Não acho Que a nossa história Seja muito diferente Da vossa Em que todos os dias Olham para os problemas Que têm E imaginam maneiras De conseguir ultrapassar E de dar a volta Aos problemas Em todas as TED Talks E todas as TEDx Talks Que eu tenho visto Existe um denominador comum Que é a resiliência Do orador E a vontade De perguntar No futuro O e se Não no modo negativo Como nós costumamos pensar Nessa pergunta No e se Se tivéssemos feito aquilo Se tivéssemos ido por ali assim Se tivéssemos Seguido aquele caminho Mas no futuro E se formos por ali assim E se fizermos isto Ou se fizermos aquilo No fundo este é o ponto chave Da nossa vida E segue um bocadinho Aquilo que um músico português Disse e que eu gosto bastante Que é Podemos não chegar à lua Mas pelo menos Tirámos os pés do chão E isso é extremamente importante Queria só dizer Que se a empresa Fosse de facto o sonho Nós teríamos ficado Nos Estados Unidos Portanto isso teria sido Um caminho mais fácil Era mais compensador Em termos financeiros Teríamos muito maior Probabilidade de sucesso Mas como já fomos falando Há coisas muito mais Importantes para nós E o nosso sonho Apesar da empresa Ser uma parte muito importante De nós Nos dias de hoje Não é o nosso Fazer sonho É o percurso Que tivemos até aqui E aquilo que fomos aprendendo E isso tem sido O sonho Com que temos crescido E se De sonhos falamos Gostávamos de terminar Partilhando convosco Algo diferente O Frederico e a Ana Desafiaram-nos Para estar Os dois aqui Terminado E queríamos agradecer-vos E esperar que tenham um bom dia E que aproveitem bem esta sessão Obrigada a todos Obrigado 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 Obrigado